Olá, o Brasil em Pauta está no ar com um tema que vai determinar o futuro do Brasil como nação, a leitura. Para isso, viemos aqui à Biblioteca Nacional de Brasília conversar com Jefferson Assunção, diretor do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura. Jefferson Assunção é escritor com 20 livros publicados no país. Já trabalhou em outros momentos no Ministério da Cultura e agora retorna para este momento de refundação da pasta no governo do presidente Lula. Jefferson, bom, leitura é um assunto fascinante, a gente pode ficar horas conversando aqui sobre esse tema, gosto bastante de ler também, mas queria que você nos falasse como que é a sua trajetória no mundo da leitura. Bom, a minha trajetória talvez seja um pouco, assim, tanto peculiar. Eu comecei a me interessar por leitura, eu era camelô, fui 10 anos camelô, praticamente 10 anos, dos 13 aos 23 anos, e tinha uma biblioteca pública perto do lugar onde eu tinha a minha banca, em Canoas, no Rio Grande do Sul, e essa biblioteca simplesmente me alimentou durante todos esses anos. E eu lia 8 horas por dia, aproveitava o tempo todo que eu tinha, e para mim foi uma formação muito importante, uma formação de uma leitura cultural, uma cultura da leitura que me levou, inclusive, para muitos lugares, inclusive algo que é isso, de coordenar a política de leitura do Brasil inteiro em outros momentos, e eu fiz doutorado, fiz pós-doutorado, e isso tudo em função desse ponto de entrada muito importante para mim, que foi a biblioteca pública. Então, a biblioteca pública, de fato, na questão do acesso, é algo fundamental, é determinante para uma sociedade leitora, e é algo que eu trago para a minha vida, a importância da gente promover pontos de entrada para a leitura, sejam bibliotecas, sejam feiras de livros, sejam ações que mobilizem a sociedade em torno do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca. E você está pensando em fazer isso agora nessa diretoria que você está à frente? Sim, a gente vai implementar, mais uma vez, o Plano Nacional do Livro, Leitura e Literatura, no sentido de fazer com que o Brasil se torne uma sociedade leitora, e toda sociedade leitora tem cinco elementos fundamentais, e isso que o Plano Nacional do Livro e Leitura, que a gente vai implementar na diretoria, tem como princípios norteadores. Esses cinco elementos são, o livro tem que ocupar um lugar de destaque no imaginário coletivo, fazer com que o imaginário coletivo, tenhamos uma... a sociedade pensando o livro, a leitura, a literatura, programas como esse, por exemplo, a gente falando sobre a importância da leitura. O segundo elemento, além de colocar o livro num lugar de destaque no imaginário coletivo, é que existam escolas que saibam formar leitores, ou seja, escolas que formem leitores não apenas para passar no vestibular, ou não apenas do ponto de vista funcional, mas cultural, aquilo que fique para o resto da vida. As pesquisas, como a Retraça da Leitura no Brasil, por exemplo, mostram que quando o brasileiro sai da escola, deixa de ler. Quando ele termina a universidade, deixa de ler. Ou seja, não está acontecendo essa formação da cultura da leitura. Isso é muito importante que a gente tenha escolas que saibam formar leitores. O terceiro elemento são famílias de leitores. A leitura na família, a exemplaridade do pai e da mãe lendo para as crianças, isso é determinante. Os outros dois elementos são elementos quantitativos, que é o acesso ao livro, ou seja, bibliotecas. Isso é um elemento fundamental. O Brasil precisa voltar a zerar o seu número de municípios, o número de municípios brasileiros sem bibliotecas. A gente tem esse desafio novamente, já tínhamos chegado a um ponto de zerar o número de municípios brasileiros, e hoje a gente vai ter que voltar a reabrir bibliotecas no Brasil. O último elemento é a questão do preço do livro, que também é algo fundamental que a gente tenha incidência na economia do livro, de maneira que a gente tenha uma diminuição do preço do livro, para que as pessoas possam ter isso na sua vida, inclusive escolher da maneira mais, da maneira como eles quiserem, os seus materiais de leitura. Esses elementos são fundamentais e nós vamos desenvolver na diretoria do livro da leitura. E o plano, ele está vigente? Não, o plano esteve vigente, ele é de 2006, agora nós vamos refazer para mais 10 anos, que é um plano de 2023 até 2033. E vocês vão divulgar esse plano neste ano, Jefferson? Sim, esse ano a gente faz, tem um colegiado setorial de livro, leitura e literatura, é um processo participativo com editores, escritores, livreiros, leitores, com toda a cadeia produtiva, distributiva do livro, cultura e educação. Então é um plano feito entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação e entre o governo e a sociedade. Ou seja, um plano que vem de uma série de experiências, inclusive, não é algo de cima para baixo, mas é um plano que vem também daquilo que acontece localmente. Existem inúmeras ações muito importantes no Brasil inteiro. O brasileiro é muito criativo do ponto de vista de gerar pontos de leitura interessantes e, por exemplo, tem uma borracharia biblioteca, uma borracha leoteca. Existem inúmeras iniciativas no Brasil inteiro e a gente precisa articular isso tudo das ações para projetos, de projetos para programa, programa para política e política para plano. Ou seja, uma organização que dê mais sustentabilidade, tanto para as políticas quanto para os programas e isso sim beneficia o Brasil como um todo. Então, no nosso planejamento, a gente, esse ano, vai reorganizar a base dessa participação e reestruturar o Plano Nacional do Livro e Leitura para esses 10 anos. A refundação do Ministério da Cultura nesse terceiro mandato do presidente Lula contribui para tudo isso? Claro, ele é fundamental, porque a gente tem algo que é a dimensão cultural da leitura. A dimensão educacional, ela já é desenvolvida dentro do Ministério da Educação, que também tem uma dimensão cultural, mas existe algo específico, que é a gente entender que as pessoas precisam ler na rua, precisam ler em outros lugares, nos hospitais, precisam ler em casa, precisam ler nos ônibus, precisam ler em todos os espaços possíveis. E isso é algo que o Ministério da Cultura faz. Então, a refundação do Ministério da Cultura é fundamental para que a gente tenha uma força institucional, inclusive a gente não apenas tem o Ministério da Cultura, como a gente criou a Secretaria de Formação, Livro e Leitura, que é também um passo importante nessa institucionalização. Sem institucionalidade, a gente não tem força. O que aconteceu na cultura é emblemático. Quando acaba o Ministério da Cultura, a incidência das políticas de cultura é bem menor. A gente tem menos recursos, mas também tem menos valorização social da cultura. E no caso do Livro e da Leitura, a mesma coisa. Por isso, a gente precisa ter um Ministério da Cultura forte e precisa ter instituições fortes na área do Livro e da Leitura para que tenha essa visibilidade e essa força maior dentro da sociedade. A gente precisa, sim, de um Ministério da Cultura cada vez mais forte com recursos, com planejamento e com estrutura. E o volume de recursos neste ano de 2023 é inédito, né? É inédito do ponto de vista... Orçamentário. ...das leis, também. A lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Mas ainda tem uma precariedade do ponto de vista estrutural que a gente está refazendo o Ministério da Cultura. Mas tem, sim, recursos que vão chegar a todo o Brasil por essas leis e isso certamente terá um impacto bastante grande também na área do livro, na área da leitura e da literatura. E essa diretoria que você está à frente faz parte dessa secretaria que você citou? Sim, faz parte dessa secretaria. Nós temos uma diretoria de livro e leitura e uma diretoria de educação e formação. E que articula muito também as ações com o Ministério da Educação. Uma ponte que existe do Ministério da Cultura com o Ministério da Educação. Isso para nós é muito importante porque na área do livro e da leitura a gente precisa fazer essas ações e essas políticas que acontecem fora da escola e dentro da escola de uma maneira articulada para que a gente tenha exatamente esse elemento. Esse elemento de uma escola que forme leitores para o resto da vida. E de uma sociedade que compreenda a importância da leitura como um elemento qualificador do ambiente social. A leitura qualifica o ambiente social. A leitura produz uma perspectiva mais complexa da sociedade. Ela combate, inclusive, a desinformação. É fundamental que a gente tenha leitura exatamente porque a gente tem uma qualificação de como as pessoas interagem com os outros, interagem com as informações, com fake news, por exemplo. Então, é importante que a gente tenha essa articulação entre cultura e educação, porque com isso a gente vai gerar uma sociedade com mais discernimento. Isso é uma coisa importante. Uma cultura do discernimento vem dessas ações articuladas entre cultura, educação e Estado e a sociedade. E quais são os desafios, você acredita, para a gente formar brasileiros e brasileiras leitores e leitoras? O maior desafio é que era proibido fazer livro no Brasil de 1500 a 1808 e não por acaso. Universidades também não eram... Não eram. Enquanto tinha... Não podiam funcionar no Brasil. Gráficas não podiam funcionar no Brasil. Exatamente. Na República Dominicana tem uma universidade desde 1536. Era proibido fazer livro no Brasil e isso é uma questão importante a gente entender, inclusive, que uma política de leitura no Brasil é uma política de reparação histórica. Ela é uma política de reparação histórica, inclusive, por causa exatamente desse passado, como diziam... Desse passivo. É um passivo. Eu acho que antes dizia o seguinte, o Brasil tem um imenso passado pela frente e esse é um imenso passado que nós temos, esses 300 anos. O Euclides da Cunha, nos Sertões, ele diz que o que nos separa da Europa não é o mar, são 300 anos. Então, esses 300 anos a gente precisa enfrentar, porque a cultura brasileira é uma riqueza. A cultura brasileira é rica na sua oralidade, na sua espontaneidade, na sua diversidade, mas ela ainda é pobre nessa dimensão, na dimensão escrita. Então, assim, a gente fazer o desenvolvimento dessa dimensão escrita, precisa contar com essa diversidade, com essa oralidade, com essa espontaneidade. Essa é a chave para a gente entender o que é uma política cultural para a leitura. Não se trata de uma ilustração europeia para cima do Brasil. Não. Se trata de uma articulação com essa mega diversidade brasileira, mas que entenda que junto com a diversidade nós temos também desigualdade. Então, do ponto de vista antropológico, nós temos uma diversidade cultural imensa, mas do ponto de vista sociológico, nós temos uma desigualdade. Então, assim, uma política de livro, leitura e literatura trabalha nesses dois conceitos, o da diversidade cultural que nós precisamos promover e a desigualdade que nós precisamos combater. O livro precisa ser físico? O livro é um suporte, tanto faz o suporte, dentro de uma tábua de argila suméria de 4 mil anos antes de Cristo. Código de Amurabi. É, sete ovelhas ali, até um tablet, hoje, são suportes de leitura. A questão é a interação com isso. E existe, isso é uma questão muito importante, que existem leituras solidárias, por exemplo, leitura solitária. Leitura solidária é uma leitura ao redor do fogo, tradicional, ela sempre existiu. Inclusive, antes dos materiais de leitura, já existiam leituras sobre o mundo. Se contavam histórias, se contam histórias, isso permanece, isso segue. A leitura dos livros é uma leitura solitária, é uma leitura de longos encadeamentos lógicos e de longos encadeamentos estéticos. Essa leitura é fundamental, inclusive, para a gente se relacionar com as outras leituras. Essa articulação precisa ser feita. A articulação entre o mundo do livro solitário, dos longos encadeamentos lógicos, com o mundo do livro solidário, vivo, real, que tem a ver com a diversidade cultural, mas tem a ver também, hoje em dia, com a própria cultura digital. Porque na cultura digital, o tipo de leitura que ocorre é uma leitura solidária, é uma leitura articulada, uma leitura coletiva, é uma leitura que desafia, inclusive, a se pensar a importância de ler os livros para conseguir incidir nessa leitura digital. E nós estamos vivendo um momento absolutamente fundamental. É a última vez que aquelas pessoas formadas no mundo analógico, que é o meu caso, por exemplo, eu sou um imigrante digital, formado no mundo do livro, é a última vez que vai encontrar com aquela geração que é formada já totalmente dentro do digital. Então, esse nativo digital, ou ele, ou a gente faz essa conexão entre o mundo dos longos encadeamentos lógicos e o mundo do digital, ou nunca mais vai acontecer. Essa é uma grande tarefa da nossa geração. É uma tarefa de articular o mundo do livro, o mundo da leitura solitária com o mundo da leitura nos ambientes digitais. Senão, nós vamos ter uma dificuldade de ter um olhar mais complexo para o mundo, que é possibilitado por essa leitura exigente, que é a leitura solitária. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta já para você retomar o segundo bloco, respondendo para a gente, Jefferson, que é essa questão do mundo digital, da tecnologia, como que ela está alterando também a questão da leitura no Brasil e no mundo. Mas a gente responde, você responde na retomada do segundo bloco. Estou conversando com o diretor do livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, do Ministério da Cultura, Jefferson Assunção. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes aqui no Brasil em Pauta. Voltamos com o Brasil em Pauta. O entrevistado é Jefferson Assunção, diretor do livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, do Ministério da Cultura. Tecnologia e leitura. Como é que você vê essas duas questões? Foi aquela pergunta que eu deixei no final do primeiro bloco. A escrita é uma tecnologia, desde sempre. O ser humano é um animal que tem memória externa. Ele inventou uma memória externa e essa memória externa foi a tecnologia da escrita que possibilita que a gente, inclusive, tenha construído tudo. Todo o mundo tecnológico, todo o mundo que a gente conhece, é produto dessa primeira tecnologia que é a escrita. Então, a leitura e a tecnologia sempre interagiram, porque, de fato, você interage com uma tecnologia de memória externa, de reprodução e de criação. Simbólica. Simbólica. E de complexificação, inclusive. Porque, à medida que a gente vai entrando para o mundo tecnológico da escrita, à medida que a gente vai entrando para o mundo da escrita, a gente vai também entrando no mundo da abstração. O mundo da oralidade é o mundo mais concreto. O mundo da escrita é um mundo abstrato, porque a capacidade de abstração vai aumentando, por causa da linearidade, inclusive. Então, quer dizer que a relação com a tecnologia sempre existiu. Hoje, nós estamos num F5 da história da leitura. A cultura digital é um momento de atualização dessa tecnologia. Uma aceleração. Acelera, acelera, porque nós estamos, inclusive, do ponto de vista... Não é mais mecânico, é digital, é um outro salto. E é um salto que desafia, porque essa leitura também, agora, ela enfrenta, digamos assim, ou ela tirou a centralidade da leitura linear, da leitura dos livros. Ela tem agora... Ela possibilita outras interações, ela possibilita essa leitura coletiva, essa leitura circular, e ela volta a ter uma solidariedade, uma leitura solidária. Então, ela traz um desafio. O grande desafio é que o mundo da leitura solitária, ele é imprescindível, porque ele é formador do sujeito. Inclusive, há uma coincidência histórica na construção do sujeito. Quando começa a se imprimir livros e quando começa a filosofia do sujeito, a chamada filosofia do sujeito cartesiana, é exatamente quando a gente começa a ter consciência da subjetividade, por causa desse impacto que essa tecnologia tem, inclusive, do ponto de vista de nos formar, de a gente pensar com profundidade. Hoje, nós estamos nesse momento de ter que articular uma coisa com a outra. Como dizia o Gilberto Gil, não é isto ou aquilo, é isto e aquilo. Então, o nosso grande desafio hoje é articular a tecnologia digital com a outra tecnologia, a tecnologia da escrita, que ela é fundamental, como eu já falei antes, mas ela é fundamental para esses longos encadeamentos lógicos. E como tornar essa interlocução entre esses dois setores fascinante e interessante para os alunos em sala de aula? Fascinante e interessante, mas também não pode ser aquilo que o Milan Kundera chamava a covarde adulação do futuro, que é você somente adular o futuro. Você tem que fazer uma coisa complexa. Num mundo complexo, você precisa de uma tecnologia que é a escrita, para você dar conta da leitura desses, como eu falei, a leitura dos livros nos possibilita esse aprofundamento maior. Então, nós temos que fazer uma articulação entre uma coisa e outra. O que está acontecendo hoje é que muitas vezes, por uma falta de articulação desse grande E, dessa perspectiva mais disjuntiva, nós temos escolas que estão com medo do digital, por exemplo. Ao mesmo tempo, nós temos um digital que às vezes está na sociedade com mais espaço do que a leitura desses materiais, digamos, uma tecnologia mais atrasada, que é a escrita. Só que essa tecnologia, a escrita, nos possibilita e nos exige, inclusive, um sujeito leitor mais ativo. Porque essa é a grande sacada que existe numa escrita, porque você precisa fazer com que aqueles 27 símbolos criem as imagens. Quando você lê, você cria as imagens, você imagina, você cria os sons, cria as imagens, cria tudo o que está acontecendo. Portanto, o seu envolvimento é um envolvimento muito grande e exigente. A televisão, por exemplo, as imagens já estão prontas. O Humberto Eco dizia o texto é uma máquina preguiçosa esperando que o leitor faça a sua parte. Mas se a gente tiver uma máquina que não é preguiçosa, quem é o preguiçoso? Entendeu? A gente tem uma inversão. Então, é importante que a gente entenda que precisa conectar uma coisa com a outra. Existem vantagens muito grandes dessa leitura no mundo digital, a instantaneidade, o colaborativo, o distribuído, novos sujeitos políticos, novos sujeitos culturais. Tem muita coisa nova chegando também por esse ambiente digital, mas nós precisamos articular isso com o mundo do livro. E esse, para mim, é o grande desafio, o grande desafio que é essa continuidade, a continuidade tecnológica, essa grande memória externa humana que foi criada e que a gente precisa dar continuidade e complexificar cada vez mais. Senão, nós vamos ser engolidos pelas simplificações. As simplificações, elas são sempre perigosas, porque a gente, numa simplificação, a gente perde a complexidade do mundo. Então, eu acredito que é fundamental que a gente tenha bibliotecas, por exemplo, que consigam atrair, mas não somente deixar o leitor na porta do digital. Tem que entrar também para o mundo dos livros. Esse é o grande desafio que a gente tem, tanto na escola, quanto na biblioteca, quanto nos eventos culturais. Promover o livro, a leitura dos livros, significa também a gente articular com esse mundo, esse mundo dessas novas tecnologias e potencializar. As duas perspectivas juntas, elas são mais interessantes para a gente compreender um mundo desafiador e complexo como o atual. No mundo multimeios, antigamente se dizia multimeios, o Renato Janine Ribeiro dizia, no mundo multimeios, um meio imprescindível é o meio da escrita. Não dá para a gente achar que a gente vai pular da pré-modernidade para a pós-modernidade sem esse instrumento fundamental que é o instrumento da modernidade, o instrumento que é o livro e a leitura. Como é que nós estamos de bibliotecas no país hoje? Nós temos... A biblioteca é o equipamento cultural mais bem distribuído no Brasil, mas nós tivemos um fechamento de muitas bibliotecas no período da pandemia. Muitas não reabriram. Nós hoje temos um cálculo que ainda precisa ser atualizado, mas é de cerca de 800 bibliotecas que fecharam durante a pandemia. E é um grande desafio reabrir essas bibliotecas. A gente já teve, no passado, a gente tinha, em 2003, 1.170 municípios brasileiros sem bibliotecas. Nós chegamos a zerar esse número de municípios. Hoje nós temos o desafio de reabrir essas bibliotecas. Isso vai exigir diálogo, vai exigir mobilização e vai exigir recursos, claro, para ajudar com que essas bibliotecas reabram também numa perspectiva nova. Não pode ser depósito de livros. Tem que ser bibliotecas, centros culturais. Tem que ter bibliotecas que tenham acervos novos, que tenham mobiliário, que tenham também acesso à internet, tecnologia e programação, que é uma coisa fundamental. A biblioteca precisa de programação. A gente tem que articular isso tudo para fazer com que nós tenhamos bibliotecas vivas. Esse é o grande desafio do Brasil. Bibliotecas vivas. Tanto bibliotecas públicas, municipais como estaduais, e bibliotecas maiores, bibliotecas parque, por exemplo, como já é realidade na Colômbia, por exemplo, em Medellín, em Bogotá, mas também no Chile, em outros lugares. E no Brasil também já começa a ter um que outro lugar com bibliotecas parque, como São Paulo, Rio de Janeiro, mas a gente precisa ter no Brasil todo, porque isso sim mexe com a ideia de biblioteca. A gente precisa sempre mexer com a ideia de biblioteca. Tirar uma ideia de biblioteca da cabeça e colocar outra. Essa outra é um centro cultural, é um lugar em que as coisas acontecem de um ponto de vista articulado, entre o livro, as novas tecnologias, mas também o presencial, o corpo, o teatro, o cinema. Ou seja, a biblioteca precisa ser vista como um lugar de encontros, um lugar de um grande E, de uma grande composição de todas essas tecnologias e da própria interação com as pessoas. Isso é o fundamental que a gente tem nas bibliotecas hoje. Muito obrigado pela entrevista. Foi muito bom conversar contigo sobre esse assunto tão interessante, né, Jefferson? Obrigado. Eu que agradeço. Então, já fica o convite para você voltar no decorrer do ano, quando o Plano Nacional do Livro e Leitura estiver já sendo colocado em prática no Brasil e tudo isso que você falou também estiver sendo colocado em prática aqui no país. Maravilha. Voltarei, sim, só me chamar. Obrigado, hein? Eu conversei com Jefferson Assunção, diretor do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. O Brasil em Pauta continua aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto